O plenário do Senado aprovou o texto do marco temporal da terra indígena em uma ofensiva ao STF. Com pressão da bancada ruralista, o texto aceita a tese jurídica do marco de 1988. Isabel Mega. Olá, boa madrugada para todo mundo. Foi um dia e tanto no quesito marco temporal. Discussões acontecendo ao mesmo tempo no Senado Federal e também no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pela última parte da quarta-feira. Os parlamentares aqui no Senado Federal aprovaram no plenário, por 43 votos a 21, um projeto de lei que estabelece a legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O que isso significa? Que os indígenas precisam comprovar que estavam ocupando a terra no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição. Os senadores antes já tinham votado durante a tarde esse texto no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, conseguiram aprovar um requerimento de urgência e é por isso que a coisa transcorreu de forma tão ágil aqui no Senado Federal. Agora, esse texto vai para a sanção do presidente Lula, já que não passou por modificações. Então, Lula vai ficar nessa posição bastante desconfortável de saber se adota o tom da coerência, já que criou um Ministério dos Povos Originários, que é contrário a essa tese do marco temporal, ou se atende boa parte do pleito das bancadas aqui do Senado e também da Câmara dos Deputados. Houve uma reação gigantesca aqui no Senado Federal, sobretudo porque esse tema foi tendo andamento lá no Supremo Tribunal Federal, a gente já já vai detalhar esse assunto, mas o entendimento de um grupo bastante expressivo do Congresso Nacional, que inclusive transcede ali a bancada dos ruralistas e atinge outras bancadas, o entendimento desses grupos é no sentido de que o Supremo está legislando sobre esse e sobre outros temas. Então, uma estratégia que eles têm é adotar a obstrução de pautas que são importantes para o governo. É por isso que Lula acaba ficando nessa posição bastante delicada. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal retomou esse assunto. Vale lembrar que na semana passada a Suprema Corte do país, por nove votos a dois, tinha ido no caminho contrário do que decidiu nesta quarta-feira os senadores por aqui, indo contra a tese do marco temporal. Na sessão desta quarta, os ministros voltaram a esse assunto para estabelecer uma série de critérios para a aplicação, então, da decisão deles, no sentido de colocar, por exemplo, quando que vai ser necessário indenizar ou não fazendeiros, agricultores, produtores rurais que ocupavam essas terras e que, portanto, a partir da decisão lá do Supremo Tribunal Federal, vão ter que deixar essas terras. Esse era um dos pontos mais sensíveis nessa discussão. Então, na verdade, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram na tarde desta quarta-feira foi definir um guia justamente para orientar tribunais de justiça de todo o país que lidam com ações do tipo que normalmente colocam de lados antagônicos os ruralistas e os povos indígenas. A partir de agora, então, a expectativa de especialistas é que haja ainda mais judicialização sobre esse tema, sobretudo depois que o presidente Lula tiver que decidir sobre a sanção ou não desse projeto de lei. A sessão lá no Supremo Tribunal Federal também marcou a despedida da presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, que está para se aposentar, foi a última sessão dela no comando da Corte. A partir da semana que vem, a gente já pode se referir à ministra Rosa Weber como ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, porque ela completa 75 anos, que é justamente a data limite para ficar como membro da Suprema Corte. Foi uma sessão com bastante homenagem de todos os ministros à presidente Rosa Weber, que falou sobre a intensidade de ter ocupado essa vaga de ministra da Suprema Corte e relembrou também os atos golpistas do 8 de janeiro. Foi um momento bastante marcante da atuação dela à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, porque a ministra, que tem um perfil bastante discreto, chegou, inclusive, a dar declarações muito contundentes contra os atos golpistas antidemocráticos que marcaram Brasília no dia 8 de janeiro. Eu volto com vocês.